Oi pessoal, tudo bom? Então o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas de julho e eu sei que vocês adoram vídeos de comprinhas Eu também adoro, adoro assistir, adoro fazer, enfim, então vamos começar Primeira coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma máscara de hidratação O meu cabeleireiro me recomendou essa daqui porque eu faço luz no cabelo e essa máscara ela é roxa Tá vendo? Ela é bem roxa e ela é bem dura, tá vendo? Ela não cai do pote Eu não posso dizer realmente o que eu tô achando dela ainda porque eu só usei três vezes Eu preciso testar um pouco mais, se vocês quiserem resenha me deixem aqui embaixo nos comentários que eu faço E eu mostro direitinho pra vocês, mas ele pediu pra eu comprar porque ela é roxa e eu gosto de loiro platinado e não amarelado Então isso aqui corta bem, sabe, o amarelo do cabelo Então por enquanto eu usei e gostei, mas eu preciso, tipo, usar mais assim pra testar bem E pra vir contar pra vocês se eu gosto, não, sei lá, se vai aparecer um vídeo de favoritos Enfim, mas por enquanto eu tô gostando A próxima coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter comprado Porque eu tava muito ansiosa pra comprar isso aqui É mais um investimento aqui pro canal, que é o meu tripé Essa aqui é a caixa dele, depois eu vou deixar um videozinho passando e vou mostrar ele pra vocês É dessa marca aqui que eu não sei falar E esse é o modelo dele, WT3540 Então eu tava muito ansiosa pra comprar um tripé Porque tava bem difícil de ficar empilhando livros e revistas, sabe, em cima da mesa E não podia gravar em qualquer lugar E eu queria muito usá-los natural e agora eu tô usando, então eu posso gravar em qualquer lugar da casa Tá bem legal Então eu fiquei muito feliz com a minha compra Eu comprei numa loja que chama Z&M Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo Eu comprei lá na Santa Efigênia E essa loja é muito boa É a mesma loja que eu comprei a minha câmera, que eu uso, que é a Canon SX50HS E é uma loja super confiável Eu sempre pesquiso nos sites antes de comprar E essa loja é sempre a mais barata E eu paguei nesse tripé 110 reais Ele tava custando 130 e eu consegui só abaixar pra 110 O que já tá ótimo Porque eu fiquei pesquisando nas lojas americanas, submarino E tipo, custa 230 reais um tripé E eu tô amando o tripé, sério Foi uma das melhores compras que eu fiz agora em julho Eu tô, tipo, apaixonada Então, antes de eu mostrar a próxima coisa que eu comprei Se você assistiu o meu favorito de julho Eu disse que eu não pude postar o vídeo no domingo Porque a minha vida está uma correria Essa semana está uma loucura E eu falei que eu ia contar o porquê no próximo vídeo Que é esse vídeo de comprinhas aqui Então a novidade é que semana que vem eu vou viajar com os meus pais Eu vou fazer a minha primeira viagem internacional Eu vou pra Santiago do Chile Vou ficar 5 dias ou 4 dias, mais ou menos Então eu tive que fazer algumas comprinhas pra viajar Porque eu não tinha, enfim, me preparar Porque lá é inverno E eu vou pegar, tipo, temperatura de máxima de 16, 14 Mínima de 5 graus Então eu tô super ansiosa Eu amo frio Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra levar Então a primeira coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês Que eu comprei pra minha viagem É esse diário de viagem aqui Ele é da Capricho Eu paguei R$18,90 nele E eu achei super fofo Eu sei que é tipo uma frescurite, né? Um caderninho Mas eu achei bem legal Porque aqui fala, tipo, bastante coisa Assim, data, onde eu vou estar Tipo... O que mais? O que levar na mala se fizer frio Que no caso lá também é inverno Tipo, arrumando a mala sem erro Sabe? Pra não esquecer nada É... Básico de necessaire O que mais? O que eu posso levar na minha mala de mão Eu não quero errar nada É minha primeira viagem internacional Então eu não quero que jogue minhas coisas fora Então aqui fala direitinho E é bem bonitinho, tá vendo? Um rosa, ó Super fofo Olha a capa que linda Tem vários aviões Próxima coisa que eu comprei Foi lá na Forevs Na Forever 21 E eu paguei R$25,90 Nessa necessaire aqui Ela é coloridinha e meio transparente Que é a que eu vou levar na... Na minha mala, né? Da bagagem de mão Então pra colocar, tipo, uns produtinhos de maquiagem Eu sei que as embalagens só pode até... 100ml, né? Na bagagem de mão A próxima comprinha é um gorrinho Eu queria muito comprar um gorrinho Ainda mais esse com pompom aqui Fica super fofo Vou tentar colocar aqui pra vocês Espero que eu não suje de maquiagem E fica assim, tá vendo? Aqui fica um pompomzinho caído aqui Eu queria muito que ele ficasse, tipo, caído, sabe? E eu comprei lá na Sessorize E eu não tava achando em nenhum lugar Porque todas as lojas já fizeram, tipo, promoções Pra acabar logo os estoques Então foi bem difícil Mas tinha na Sessorize E eu paguei R$50 Eu não achei barato Mas eu queria muito E tem um pompom Muito fofo E ele é marrom, não é preto Eu adorei Próximas coisas Eu comprei Tá até com a sacola aqui Nessa loja Que vocês estão dando pra ver a sacola Chama Decathlon Ela fica no estacionamento do Shopping Lar Center É legal pra quem vai viajar Tipo, quem gosta de praticar esportes Lá tem tudo Tipo, roupa térmica, sabe? Roupa pra você esquiar Tem bicicleta Capacete Tem patins Tem coisa pra academia Tem suplementos Enfim É tipo uma loja enorme Então fica lá no estacionamento do Shopping Lar Center E eu comprei Mais uma toquinha Porque eu sou viciada em toquinha Tenho medo de passar frio E nessa aqui Se eu não me engano Eu paguei R$40 E gente, ela esquenta a orelha Eu vou mostrar Que tal? É... Eu achei muito fofo Porque eu não vou passar frio na orelha Eu morro de medo de passar frio, sabe? Então Super bonitinha E eu estou amando essa toquinha aqui Então eu já tenho dois gorrinhos pra levar A próxima coisa que eu comprei na Decathlon Foi uma calça térmica Que é essa aqui Ela tem tipo Tecido de... De legging De roupa de academia Mas dentro ela é bem quentinha Bem quentinha mesmo Então, como eu disse Eu tenho medo de passar frio Tipo, de morrer de frio E eu sou uma pessoa que sente muito frio Então é legal pra usar Embaixo de... Tipo, calça Ou de outra leg Enfim Bem legal mesmo E eu paguei Nessa calça Eu paguei nessa calça Acho que R$49,90 Sei lá R$50,00 eu paguei nessa calça E precisava muito De uma calça térmica Outra coisa que eu comprei Na Decathlon Foi essa blusa preta aqui Que ela também é térmica Ela é considerada segunda pele Então pra usar debaixo de blusas Camisetinhas Enfim Usa preta comum Mas ela é térmica E eu comprei também Outra blusa térmica Só que essa aqui Ela é rosa E tinha que ter uma rosa, né? Porque eu sou a louca do rosa Então Uma preta e uma rosa Térmica também E eu paguei nas duas também R$50,00 Bom Outra coisa que eu comprei Foram meias Essa aqui vem Duas meias? Não Vem três pares de meias Isso E Elas são mais compridinhas Porque eu vou levar a bota, né? Porque lá vai tá frio Então eu não gosto de usar Meia curta Porque senão vai acabar Fazendo bolha atrás do meu pé Então eu acho que eu paguei Nessa aqui R$29,00 Se eu não me engano Então vem três pares de meia preta E por último, por fim Mas não menos importante Eu comprei Luvinhas Para as minhas mãos ficarem quentes Então tá bem Ela é uma luvinha preta normal Mas ela é touch Então tipo Eu consigo mexer no meu celular Sem deixar os meus dedos congelados Não sei se isso é uma frescura Mas eu vou querer mexer no celular Postar fotinhos no Instagram Então Eu achei legal A luva ser touch Porque como eu disse Eu não quero passar frio nessa viagem Bom, então Essas foram as minhas comprinhas de julho Teve mais comprinhas Do que eu vou levar pra viagem Essa semana aqui do canal Vai ser meio focado nisso Eu vou mostrar o que eu vou levar Na minha necessaire de viagem Necessaire essa de bagagem de mão O que eu vou levar na bagagem de mão Como eu arrumo minha mala de viagem Então eu vou mostrar tudinho pra vocês Porque eu já aproveito E já arrumo as minhas coisas E mostro pra vocês Porque é bem legal Dar dicas de organização Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal Curtam a minha página no Facebook Chama Blog Bárbara Bovi E meu Instagram é Arroba Bárbara Bovi Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau